Trufada de coco na travessa, é irresistível comer apenas um pedaço, o doce maravilhoso para a sua família. Para começar em uma panela a gente vai acrescentar uma colher de manteiga, vamos deixar derreter muito bem. Em seguida a gente vai adicionar meia xícara de leite e a gente vai misturando pessoal. Agora a gente vai acrescentar uma caixinha de leite condensado de aproximadamente 395 gramas. E aproveitando pessoal, já coloquei nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo, pois eu quero mandar um grande abraço especial para todos vocês. Vamos colocar agora uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. E galera, já marca aí as pessoas que querem ver essa sobremesa deliciosa. E também está chegando o Natal, já separa as suas receitas pessoal, porque isso daqui é muito gostoso, tá bom? E olha só, ele vai ficar nesse ponto aqui. E agora a gente vai colocar dois pacotes de 100 gramas de coco ralado, gente. Esse coco aqui é o mais orgânico, não tem adição de açúcar, então ele é muito gostoso. Então pode fazer tranquilamente aí na sua casa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quando eu ficar nesse ponto, não querendo mais grudar na panela, ele já é o ponto perfeito, certo? Agora a gente vai levar tudo isso para uma travessa. Lembrando a vocês, não precisam estar a travessa com manteiga, com papel alumínio, com nada, tá bom? Porque não vai grudar, porque já a nossa receita já tem manteiga. Espalhe muito bem e agora você vai colocar na geladeira por aproximadamente uma hora. Vamos precisar agora de duas barras de chocolate de 90 gramas e vamos levar até o micro-ondas para derreter. Mas antes a gente vai colocar 100 gramas de creme de leite, apenas a metade da caixinha. Em seguida vocês vão colocar no micro-ondas de 15 em 15 segundos para derreter tudo muito bem. Ficar nesse ponto aqui já está pronto o seu ganache delicioso. Pegue a travessa e vamos despejar todo o chocolate por cima. Em seguida pessoal, vocês vão espalhar muito bem. E gente, essa sobremesa aqui é de deixar vocês com água na boca. Se vocês quiserem fazer aí na sua casa diferente, pode fazer que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A diferente, o que vocês podem fazer pessoal? Pode colocar o chocolate normal, porque ele fica uma casquinha em cima, sem um creme de leite. E ele fica muito bonito também. Mas assim desse jeito eu acho bem mais cremoso. E olha só o resultado dessa sobremesa deliciosa pessoal. Isso daqui é incrível e serve bastante pessoas, tá bom? Essa travessa aqui é um pouco maior, mas você pode fazer uma menor que também dá certo, tá bom? E aqui eu coloquei no prato e gente, a cada pedaço você come e dá vontade de pegar de novo, tá bom? E é isso gente, gostaram dessa sobremesa deliciosa? Já aproveite, já deixe sua nota para esse vídeo, pois é muito importante para mim. Muito obrigado por assistirem até aqui pessoal e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus!